Praticamente o armário está colocado, totalmente arrematado. É um armário de porta de correr, de três portas de correr, porque a gente fez todas as gravações e tem um pouquinho de cada parte desse armário. Um armário com painel ajustado no local, arremate ajustado no teto, base também ajustada e arremate colocado aqui na parede. O Marcelo usou o óculos mais versátil com amortecimento aqui. Então as portas todas com amortecimento, é um dos melhores kits que tem para porta suspensa, sustentado pela base. Então todo alinhado, e só falta agora regular o esticador, que elas estão um pouquinho aqui e aí ele já, não agente se não como é que ele vai arrumar, todas elas tem dois esticadores de embutir, da Rometal também. Então ele vai acertar depois que ficou meio tarde para acabar, fazer a limpeza lá em cima, mas o armário totalmente terminado, arrematado. Mostra lá o canto que a gente colou, acabamos de colar essa parte aí, ó. Olha o acabamento que ficou aí, ó. Isso é o que é o arremate, que fica mais perfeito no armário, está tudo colocado aí, ó. Ele viu o trabalho que dá. Se você for fazer algum tipo, alguma coisa do tipo, tem que cobrar caro, porque isso dá muita mão de obra, ele viu o trabalho que dá, as ferramentas que dá para usar. Nós usamos aí três planas para fazer isso. Só que a gente tem, fica com o acabamento assim, perfeito. É o que é de melhor para fazer arremates em armário. Não tem nenhuma massa colocada. Alinhamento das portas, vocês podem ver aqui, ó. Ele também aprendeu a alinhar as portas, se der algum probleminha, ele mesmo vai alinhar. Lá em cima, como vocês já viram, meio esquadria no arremate. Bom, pessoal, esse armário foi o primeiro armário que está sendo instalado do primeiro curso presencial meu. Ele não sabia fazer nada. Nós começamos do zero, nós fizemos um esboço, um desenho. Ele aprendeu a tirar a lista, entender desenho. E tudo que ele fez no armário, a gente foi colocando as gavetas, tal. Aqui, como eu expliquei já, deu um erro de altura aqui, que ele me deu errado. E ele já vai arrumar. Já ensinei para ele como é que eu arrumar. Aqui falta ele arrumar esses tapafuros. Ele vai dar uma cortadinha no tapafuro, vai encostar. Já ensinei como é que ele vai arrumar. De resto, ó. Tudo, todas as coisas certinhas. Que ele fez gaveta, uma parte para colocar aqui. Tudo isso aqui foi planejado por ele. E eu fui dando, dizendo os prós e os contras para fazer, ó. No meio, eu estou fazendo essas gavetas, ó. Gavetas com corrediça, telescópica normal, sem amortecimento. Aprendeu a pôr cavilha aqui, ó. Nessas prateleiras. Ele quis usar esses pinos aqui. Aqui todas as gavetas, seguiu o desenho certinho. Ele aprendeu a colocar aqui, ó. Essas corrediças na gaveta, antes mesmo de colocar na gaveta e no gaveteiro. Antes mesmo de montar o armário. Já aprendeu como é que se calcula isso, ó. Então, é um armário, praticamente, ele aprendeu a fazer. Então, é um armário de primeira linha. Tá? Do lado de cá ele fez praticamente igual. Falta ele só prender aqui, ajustar aqui. Eu já ensinei para ele como é que ele vai prender direitinho isso daí, ó. Amortecimento nessa porta aqui também, ó. Dos dois lados, ó. Ela tem amortecimento para lá. Aqui é a porta do meio. E aqui tem uma parada no meio também com amortecimento para o lado de cá. Bom, meus amigos. Eu estou aqui encerrando essa gravação, essa série, desse armário. Ensinando o aluno Marcelo. E, como eu falei no início da gravação, ele permitiu que eu ensinasse a colocar e permitiu que gravasse. Lógico, isso demorou um pouco mais aqui na casa dele. Mas, ele aprendeu a colocar e eu quero agradecê-lo pela oportunidade dele deixar filmar isso. Porque, com essas filmagens, eu falei para ele, a gente vai estar ajudando muitas pessoas. Então, agradeço aqui. Fico muito satisfeito dele ter permitido gravar isso daqui. Eu fico contente que a gente vai poder ajudar muitas pessoas. Legal? Satisfeito? Muito bom. Eu lhe agradeço e, novamente, agradeço por a gente poder passar isso com as pessoas. Eu te agradeço. Falou, Marcelo. Um abraço. Falou, pessoal. Até um outro aí. A gente se encontra aí na... Olha o joinha aí, hein? É, o joinha, hein? Não esqueça. É, o joinha aí, 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 o joinha aí Obrigado.